Vamos lá, Cotuívo, dá uma balinha aí pra esse público que tá ligado na Popbox sentir o showzaço que vai rolar hoje à noite na festa da Glamour Girl na Ritana Sâmia. Aquele verão, que eu te conheci, você estava ali, não consegui tirar os saios de você. Não é besteira não, ouvir a voz do coração, o sol brilhava o mar e eu perdido em você orar. Vem pra mim agora, vem que não tem hora, pra ficarmos juntos e pra ser feliz. Vem pra mim agora, vem que não tem hora, pra ficarmos juntos e pra ser feliz. Vem pra mim agora, vem que não tem hora, vem que não tem hora, vem que não tem hora. Tirar os olhos de você Não é besteira não Ouvir a voz do coração O sol brilhava o mar E eu perdido em seu olhar Foi pra mim a cara Vem que não tem hora Pra ficar contigo Pra ser feliz Vem pra mim agora Vem pra mim agora Pra ficar contigo Pra ser feliz Vem pra mim agora Vem que não tem hora 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 Vem pra ser feliz Vem que não tem hora 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 Aí, vamos falar.